Salve meus lindos, passando o comecinho desse vídeo aqui, só pra avisar a galera, você aí, você mesmo, que não é inscrito, se inscreve no canal, fica ligado que tem lives 13 horas, não é exatamente todo dia, mas tem lives 13 horas, fica sempre ligado, ativa a notificação e todo dia tem vídeo meia noite, meu amigo, sim, meia noite, que aqui nós é coruja, fechou? Fechou? Aproveita, passa na descrição, vê a quadra shop, paga aí mais barato no Seja Amante, tô até bugando de tanta delícia, ok? E segue no Instagram, o Notira, fechou? Tamo junto, é nóis! Bora, esses aqui, mano. Bora de Grangerzito! Vai, BTS! Bota a torrinha bonita! Caramba, que amante com da hora, velho. A skin dele dá dash com coisa. Ó, Grangerzito é outro herói que, cara, não tem segredo, velho, a primeira é o dano base, essa bala vermelha aqui da passiva que tá embaixo da barra dele dá um dano maior, dá um crítico bolado, a última da primeira também dá um crítico bolado, a segunda é um dash, ó, e a primeira reseta a segunda. Não tem muito segredo, não tem muito segredo. Ó, vai dar um dano crítico, ó, tá vendo? A última bala dá primeiro, ó, pá, 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 dá crítico, porque pega a passiva, entendeu? Mas ele tem que dar selva padrão, ó. Relaxei. Pô, deve estar doido se eu não tô usando caçada, né? Deixa eu aguentar os caras aqui que eles não tão vendo. Vou abrir com a ultimate mesmo. Matou. Tá bom. Tô com o emblema ouro? Tô. Então compensa a morte. Esse grab dele foi ótimo pra mim, se ele me matou foi melhor ainda. Não, foi a Laila, mas tá suave. Não era isso que eu ia mandar. Isso eu nunca mandaria pro Jopter. É isso aqui. Go, go, go! Aí tá suave. Aqui também, então ninguém vai vir. Tá suave. Duas barras aqui, ó. Ah, meu f***! Vai, BTS! Chombra! Ele rouba muito rápido, né? Vamos roubar o que dá aqui, ó. Sumiu, menino. Sumiu. Opa! Já é o segundo herói que eu tô dando dash pro lado oposto, né? É, mano. A gente desacostuma. Eu vou botar de CDR, menino. Eu vou botar de CDR, menino. Acho que vou iniciar de confronto, cara. Ó, tá vendo? Dash. Eu queria dar dash pro lado, mano. Ó, uma dica pra rapazes. Encosta na parede e arregaça de ultimate. Só mira no cara, né? Ai, faltou um tapa, hein, mano. Só acho que vale a escroto. Ai, meus caras. Minha mira tá horrorosa. Deixa eu ver se é piranhudo. Chutou o cara, velho. Vou levar isso aqui de boa, ó. Com medo. Tá o franco. Ah, lá. Ela tava levando lá. Não sei. Ficar tá um redão e manter a build, né, clã? Ai, quase. Quase. Com a bala vermelha, ó. O que é o máximo que deu, ó. O que é o máximo que deu, ó. Achei que ia faltar um hit pra matar. O cara morreu porque ele parou pra me bater, ó. O cara tinha otávio com esse colapio. Cyclops. Ai, Cyclops. E aí, Cyclops. FICAR! E aí, Cyclops. Não sei não, é, não é? É, amor, tá, por. Não sei não. Mas não sei não. É, mas não sei não. É, mas não sei lá. Não sei lá. Levanta. FICAR! morre, morre, morra, socorra 2 e 100, eu caçava eita, chutamos o inimigo de novo chutamos o inimigo não ia atirar isso aqui não, mas agora eu vou ai só tome o inimigo fazer puria e não focou o franco cara, tava com menos vida se o jogo for cássio franco, a gente matava o franco ai, acho que eu vou morrer nossa 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 velho fui beitar o cara, e beitei eu mesmo nossa, tem alguém morrendo bonito ali só acha tem um requested backup ali tá estranho da dash galera, eu to muito desacostumado nossa nossa, tapa de 3k eu to muito bem eu nem da caçar, mano meu tapa tá dando mais dano que eu caçar nossa, sei que tá mortado nossa 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 Rolá tá chutado, hein? Sai! Atmet! Não vale, fiquei preso Triste, triste Nossa, tomo bonita, hein? Eita! Peleia, hein? Essa aqui tem que ir pro teu vídeo, hein, Júpiter Como Os jogadores de ML Realmente jogam ML, mano Eu telei Nossa, deletei Manoate, não aguentou a pressão do LOL e foi pro ML? É, mano Saí de um, agora fui pro outro, mano Falei, putz, isso aqui não é pra mim, entendeu? Nossa, é muito difícil, cara Falei, caraca, não é, mas não é pra mim, não Toma Essa aqui é minha, hein? É minha Vai lá, vai sair alguém aqui pra eu matar? Vai matar, velho Ia matar Eu queira um penta, velho Me dá penta Ó, você aí, hein Você aí que não é inscrito Se inscreve aí no canal pra não perder Fica ligado que todo dia tem conteúdo no canal Três horas Tem live, tem vídeo Vai ter tudo Segue no site notera Segue na Nossa, só cháblis Eu tinha meu inimigo, eu estou te lutado